Alô moçada, é choque na veia chegando Segura as teclas, julho Socorro, choque na veia Não sei se vou ficar aqui, ira te inspirar Nessa saudade que me invade o coração Você se foi, deixou alguém na solidão Nessa amargura que eu tenho explicação Vou ficar, vou sofrer, vou chorar, vou perder Meu amor, por favor, vê se volta pra mim Vou ficar, vou sofrer, vou chorar, vou beber Meu amor, por favor, vê se volta pra mim Não sei se vou ficar aqui, ira te inspirar Nessa saudade que me invade o coração Você se foi, deixou alguém na solidão Nessa amargura que eu tenho explicação Vou ficar, vou sofrer, vou chorar, vou beber Meu amor, por favor, vê se volta pra mim Vou ficar, vou sofrer, vou chorar, vou beber Meu amor, por favor, vê se volta pra mim E o nome dele é Júlio É o tecladista das gatinhas, hein? Fora um choque na velha Quase uma missão impossível Fazer amor com seus pais em casa Já pensou se rola um quadra De mim não ia sobrar nada Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai, virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Aqueles só fazem de dois lugares Imagina se eu lhe falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Naqueles só fazem de dois lugares Imagina se eu lhe falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Sua mãe, ela gosta tanto de mim Sua mãe, ela gosta tanto de mim O seu pai, virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele só fazem de dois lugares Imagina se eu lhe falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Naqueles só fazem de dois lugares Imagina se eu lhe falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Naqueles só fazem de dois lugares Imagina se eu lhe falasse, nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se eu me falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se eu me falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Socorro, só que não venha Minha idade não importa Como vê, meu amor Tudo que eu quero é sair com você Ir aonde for Eu quero um tempo só pra nós dois Sozinhos podemos amar Um lugar secreto e longe Tranquilo Oh, 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 oh Eu quero um tempo só pra nós dois Sozinhos podemos amar Um lugar secreto e longe Um lugar secreto e longe Tranquilo Oh, 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 oh Um alazão pro meu amigo O Elton da Jibóia E essa é moral Eita, que só vem um vagabundo 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 Eu quero um vagabundo Eu quero um tempo só pra nós dois Sozinhos podemos amar Um lugar secreto e longe Tranquilo Oh, 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 oh Eu quero um tempo só pra nós dois Sozinhos podemos amar Um lugar secreto e longe Tranquilo Oh, 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 oh E é forró, chate na alveia Pra tocar o seu coração Forró, choque na alveia Quantas vezes você fez a mala A coragem não passou da sala Doeu, sofreu, se arrependeu, percebeu Que o amor da sua vida é aí E só pra te lembrar O que eu te dei, outro não vai te dar Sou seu total de cem por cento E só pra te lembrar Nunca houve sentimento Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua No mesmo endereço Na mesma casa Na mesma rua Quantas vezes você fez a mala A coragem não passou da sala Doeu, sofreu, se arrependeu, percebeu E o amor da sua vida é aí E só pra te lembrar O que eu te dei, outro não vai te dar Sou seu total de cem por cento E só pra te lembrar Nunca houve sentimento Se você sair da minha vida Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua Se você sair da minha vida Eu me mudo pra sua E a gente continua O mesmo endereço Na mesma casa Na mesma rua Forra, chote na veia É chote na veia Falando de amor Faz alguma coisa Enquanto há tempo Estou vendendo jogo pra mim mesmo Você sempre faz tudo o que eu quero Mesmo assim procuro O que eu já tenho Vou me explicar Pro meu olhar O sentimento Que eu não vejo A chuva cai Lá no céu azul Eu do mar E nos olhos de quem Tá sofrendo Vem de você Sem a gente brigar Perdi você Com meu medo de amar Perdi você E nem sei o lugar Me desculpe se eu não sou Te encontrar Faça alguma coisa Enquanto há tempo Estou vendendo jogo Estou vendendo jogo Pra mim mesmo Você sempre faz Tudo o que eu quero Mesmo assim procuro O que eu já tenho Vou me explicar Pro meu olhar Pro meu olhar Um sentimento Que eu não vejo A chuva cai Lá no céu azul Do mar E nos olhos de quem Tá sofrendo Perdi você Sem a gente brigar Perdi você Perdi você Com meu medo De amar Perdi você E nem sei o lugar Me desculpe se eu não soube Te encontrar Me desculpe se eu não soube Te encontrar E nem sei o lugar E nas teclas Júlio eu falei Bora lá Eu vou cantar Uma parada que é um ponto fraco meu Só de pensar A vontade já me deu E saio por aí Na captura de um Eu vou cantar Uma parada que eu não posso ficar sem E quando eu não encontro perto de mim Eu vou pra longe Procurar aonde tem Sabe o que é É saber né Eu vou cantar Sabe o que é Capo de Fusca E moço o porco e deixa a casa E sou maluca Capo de Fusca Quando não tem eu fico doido Racha cuca Capo de Fusca E moço o porco e deixa a casa E sou maluca Capo de Fusca Quando não tem eu fico doido Racha cuca Bora lá Eu vou cantar Uma parada que é um ponto fraco meu Só de pensar A vontade já me deu E saio por aí Na captura de um Eu vou cantar Uma parada que eu não posso ficar sem E quando eu não encontro perto de mim Eu vou pra longe Procurar aonde tem Sabe o que é Olha Eu vou contar Sabe o que é Capo de Fusca E moço o porco e deixa a casa E sou maluca Capo de Fusca Quando não tem eu fico doido Racha cuca Capo de Fusca E moço o porco e deixa a casa E sou maluca Capo de Fusca Quando não tem eu fico doido Racha cuca Um amigo meu quando se mete em confusão Olhou de noite Acho que era um capo de fuscão Mas quando chegou perto Era um capo de caminhão Um amigo meu quando se mete em confusão Olhou de noite Acho que era um capo de fuscão Mas quando chegou perto Era um capo de caminhão Capo de Fusca Negócio o porco e deixa a cabeça E sou maluca Capo de Fusca Quando não tem eu fico doido Racha cuca Capo de Fusca Negócio o porco e deixa a cabeça Maluca Capo de Fusca Quando não tem eu fico doido Racha cuca Racha cuca Racha cuca É segunda-feira É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Que ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou Eu sei Escute o áudio Meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 Alô Luiz Dias Alô Luiz Dias Alô Luiz Dias É pra tocar o paredão É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Que ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou Eu sei Escute o áudio Meu amor Que eu gravei Você é o meu amor 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 Bora lá Alô Rô de Cômes Aldeia Estiva Galera que curte nosso trabalho No Rio Grande do Sul Obrigado pelo carinho de todos Valeu Eu pensei que você me amasse Você é o meu amor Você é o meu amor De verdade Você é o meu amor Você é o meu amor Me deixa Me deixa Me deixa Quero é paz Me deixa Me deixa Vai no olhos pra trás Você nunca me amou De verdade Você mesmo me disse que não Hoje tenta voltar Hoje tenta voltar Os meus braços Implorando Pedindo perdão Me deixa Me deixa Me deixa Não me procures mais Me deixa Me deixa Não me olhes Me deixa Me deixa Quero é paz Me deixa Me deixa Vai no olhos pra trás Eu pensei que você me amasse Me enganei com seu jeito de ser Você me enganou De verdade Eu nem quero olhar pra você Você nunca me amou De verdade Você mesmo me disse que não Hoje tenta voltar Pros meus braços Implorando um pedinho Do perdão Me deixa Me deixa Me deixa Não me procures mais Me deixa Me deixa Não me olhes Me deixa Me deixa Quero é paz Me deixa Me deixa Vai no olhos pra trás Você nunca me amou Você nunca me amou De verdade Você mesmo me disse Que não Hoje tenta voltar Nos meus braços Inflorando Minha forró Chate na veia Bora, bora, bora Bora, bora E essa aí é pra tocar o seu coração E a forró E a forró Chate na veia É tão fácil lembrar Difícil suportar o fim É tão fácil mentir É tão fácil mentir que não te amo mais Difícil é esconder a verdade que meus olhos traz É fácil falar que sou bobo demais Difícil é ser eu Vou te implorar Só mais uma vez Não deixa apagar A história que a gente fez Vou te esperar Por somente um mês Depois disso Te deixo de ver Te deixo de ver Alô, Newton N.C. Produções É tão fácil lembrar Difícil é suportar o fim Difícil é suportar o fim É tão fácil te ver O difícil é não querer você É tão fácil mentir que não te amo mais Difícil é esconder a verdade que meus olhos traz É tão feliz É tão fácil mentir que não te amo mais É tão fácil mentir que não te amo mais Difícil é ser eu Vou te implorar Só mais uma vez Só mais uma vez Não deixa apagar A história que a gente fez Vou te esperar E somente um mês Depois disso Te deixo de ver Porque assim eu não consigo Música 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 Vou me dar um tempo Para ajeitar Música 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 Sei que você não gosta de mim Mas pra ter o seu amor Eu vou lutar até o fim Te amo demais Não sei te esquecer Eu não tenho culpa Se o meu coração gosta de você Sei que você fala De mim pra todo mundo, que eu não presto, que eu sou vagabundo Pisa em mim, pode pisar, mas eu nunca vou deixar de te amar Pisa em mim, pode pisar, mas eu nunca vou deixar de te amar Sei que você não gosta de mim Mas pra ter o seu amor, eu vou lutar até o fim De amor demais, não sei te esquecer Eu não tenho culpa se o meu coração gosta de você Sei que você fala de mim pra todo mundo Que eu não presto, que eu sou vagabundo Pisa em mim, pode pisar, mas eu nunca vou deixar de te amar Pisa em mim, pode pisar, mas eu nunca vou deixar de te amar Música Chote na veia Senhor, eu te agradeço Por esse momento, vai pegar na minha mão Senhor, aqui eu te peço Sempre abençoa, proteja sempre os meus irmãos Eu posso te sentir quando canto a canção Só a paz tá em ti, Senhor, no meu coração Eu posso te sentir quando canto a canção Só a paz tá em ti, Senhor, no meu coração Pai, habita no meu lar Pai, habita no meu lar Na minha vida vem ficar Sei que vai me proteger E eu vou me abençoar Pai, agradeço ao Senhor 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 Pai, habita no meu lar Na minha vida vem ficar Sei que vai me proteger E eu vou me abençoar Pai, agradeço ao Senhor Pai, agradeço ao Senhor Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus É forró, chote na veia Forró, chote na veia Forró, chote na veia Forró, chote na veia Faz tempo que eu estou aqui tão só Meu bem, porque não vem me ver Estou sentindo a falta de você A noite é um pesadelo Vejo você no espelho Aonde eu vou você está Ferida que não quer curar Em sonhos te procuro Eu já tentei de tudo Você repartiu e não sei onde está Por mais que o tempo passe Me bate uma saudade E dói saudades de você E dói saudades de você Por mais que o tempo passe Me bate uma saudade E dói saudades de você E dói saudades de você E dói, e dói, e dói Saudades de você Faz tempo que eu estou aqui tão só Meu bem, por que não vem me ver? Estou sentindo a falta de você A noite eu pesanteio, vejo você no espelho Aonde eu vou você estar? Ferida que não quer curar Em sonhos te procuro, eu já tentei de tudo Você partiu e não sei onde está Por mais que o tempo passe, me bate uma saudade Me dói saudades de você Me dói saudades de você Por mais que o tempo passe, me bate uma saudade Me dói saudades de você Me dói saudades de você Me dói, me dói, me dói Saudades de você Me dói Me dói Me dói Me dói Tchau, tchau